Há poucos dias do Natal, a movimentação nas ruas de comércio popular em São Paulo supera as expectativas dos lojistas. E os bandidos aproveitam a multidão para praticar roubos e furtos. O alvo preferido são os celulares. As ruas estão lotadas às vésperas do Natal. E sabe como é, né? O telefone toca, chega mensagem, você também envia. A região central de São Paulo é especialmente atrativa para os criminosos. As vítimas se distraem com os ambulantes, com as lojas. O metro quadrado é disputadíssimo. É nessa que os ladrões se aproveitam e levam o celular na mão leve. O meu nem trouxe, que é para não correr o risco. E como é fácil levar o aparelho, mesmo para quem não tem prática. Se eu chego aqui e faço isso, você já tinha perdido o celular. É. Está muito fácil para o ladrão. Ah, mas sei lá, estamos mais ou menos. Esperto não estamos, né? Estamos distraídos. Esta jovem fazia compras nesta terça-feira no centro de São Paulo. Celular na mão. Até que apareceu, do nada, um assaltante. Eu puxei ele pela camiseta e tentei pegar o celular da mão dele. Foi quando ele se virou e, para conseguir fugir, me deu dois socos. Aí o pessoal já começou a gritar e ele saiu correndo. Reagir não é o recomendado, mas o ladrão foi preso em seguida. Para a polícia, o número de furtos e roubos não aumentou. O que mudou foi o foco dos bandidos. Eles não têm interesse apenas no aparelho celular e seu valor agregado. Mas eles têm interesse na possibilidade de acesso a dados bancários e transferências PIX. O policiamento foi intensificado agora no final do ano para conter a ação dos bandidos. As estatísticas atuais de furtos e roubos de celulares só serão conhecidas no ano que vem. Mas para você não virar um número, preste atenção. Procure usar aparelho celular quando você está no interior de uma loja, de um estabelecimento comercial, de um shopping. Evite pegar o aparelho celular na rua. A gente te orienta em deixar um local seguro, em bolsa fechada, virada para frente, mochila para frente, ou no bolso da frente, ou na cintura. Um local que você perceba caso alguém tente pegar seu aparelho. Ah, vai guardar, né? Vou guardar, melhor. Melhor. Vou arriscar, não.